Por que as pessoas caem nas fake news? Para começar, precisaremos explicar o que são as fake news. Esse termo foi propagado em 2016 com a corrida presidencial dos Estados Unidos e descreve as notícias falsas publicadas e disseminadas como se fossem informações reais. Esse tipo de notícia tem o objetivo de legitimar um ponto de vista e ou prejudicar uma pessoa ou grupo e costumam ter grande poder viral, porque geralmente utilizam de títulos sensacionalistas para atrair o grande público, sem que os mesmos sequer confirmem a veracidade do conteúdo a ser consumido. Esse veículo de informação é mais eficaz em populações com menor escolaridade, pois essas pessoas utilizam das redes sociais em busca de informação e como qualquer um pode criar um perfil ou uma página com o propósito de enganar o leitor, fica mais fácil ainda atingir a população com notícias falsas. Apesar disso, as fake news giram muito em torno da política, então as notícias falsas podem sim atingir uma população com maior nível de escolaridade. Agora a pergunta principal, por que as pessoas acreditam nesse tipo de conteúdo? Um professor de psicologia e ciência neural fez um estudo abordando os principais motivos da população ser tão facilmente atingida por fake news. Uma delas é que o cérebro humano costuma acreditar em informações que confirmem suas próprias crenças. Aquele tipo de informação que contraria as ideias pré-definidas por alguém, embora nem sempre de maneira consciente, são encaradas como um ataque pessoal. De uma forma bem simples e didática, nós tendemos a utilizar de uma gambiarra cognitiva para lidar com informações conflitantes com aquilo que acreditamos. Além disso, a utilização das redes sociais para meio de obter informações amplificou a capacidade do ser humano de se comunicar com outros, e isso pode influenciar em como a pessoa vai lidar com aquela notícia. São notícias reais e falsas que se confundem com memes e fotos de gato, pelo fato que as redes podem ser utilizadas tanto como meio de entretenimento, tanto quanto meio de se informar. Para evitar ser mais um na propagação de informações ludibriadoras, faça questão de checar a veracidade de todos os aspectos da notícia, como o site, a fonte citada, o autor do conteúdo e até mesmo a data de publicação, pois é possível utilizar de informações verdadeiras e notícias confiáveis com datas antigas para trazer à tona informações que hoje não são mais verdadeiras. Confirme em outros sites e ajude seus familiares e amigos a fazerem o mesmo. Inclusive, denunciem esse tipo de informação, pois elas podem tomar proporções maiores do que a gente pensa.